Novo Tempo Estofados aqui é da fábrica, direto pra você e modelos exclusivos. Olha só esse retro que graça, traz aconchego pro celular, pode escolher a cor. 12 parcelas de 159 reais, uma peça exclusiva, 12 de 159, é muito barato, semana imperdível. Esse outro sofá, retrátil, reclinável, 2,50m. Vou falar a história dele. Ele foi anunciado já há algumas semanas, fez um tremendo sucesso. Restam só 3 unidades desse sofá retrátil reclinável, 2,50m, preço impressionante. Só 10 de 119 reais, só restam 3 unidades, você tem que correr. E vou mostrar esse modelo que é maravilhoso, não vou dar preço, só vou falar que é almofada solta, assento solto e vários tipos de tecido. Um sofá delicioso e chiquérrimo pra sua casa. Vai passeando pela loja, Josimar, enquanto eu passo o endereço. Fica aqui, olha, anote no Sacomã, na rua Descampado 64 e o WhatsApp é o 9, 9133 9984. Curta nas redes sociais, porque vale muito a pena. Aproveite, novo Tempo Estofados é da fábrica, pra você passar até 12 vezes no cartão.